Irmãos e irmãs, na fé, graça e paz. No Salmo 138, verso 3, nós lemos Quando te chamei, tu me respondeste e com teu poder aumentaste as minhas forças. Davi era um homem de fé. Na fraqueza da vida, clamou a Deus. Em resposta, Deus o cuidou. O cuidado veio em forma de forças para que pudesse continuar a jornada da vida. Davi, ao orar, recebeu a ajuda decisiva de Deus, pois os problemas ganharam também o Senhor e o de Deus. Cada um e cada uma de nós tem os seus problemas. São problemas pessoais, da família, da igreja e também da sociedade. Por vezes são tantos que dizemos, eles me sufocam. A palavra pastoral de hoje, a oração desse dia, recomenda fazer o que Davi fez. Viver a esperança de que Deus responderá a oração com gestos de cuidado, forças e a solidariedade necessárias para a continuidade da caminhada da tua vida. Nada faltará e a missão a ti confiada se cumprirá. Creio que Deus responde todas as orações feitas. Talvez não no tempo da nossa ansiedade ou da forma como desejamos, mas certamente com o que precisamos, pois enquanto nós queremos resolver os problemas imediatos, Deus nos conduz por toda a vida e sabe o que precisaremos também lá na frente. Oremos. Amado Deus, nós invocamos o teu nome e colocamos em teu senhorio os problemas que temos na família, na igreja e no nosso país. Estende a tua mão graciosa e misericordiosa sobre eles e sobre nós. Não pedimos que os resolvas de forma mágica, senhor, mas que nos dês o cuidado, a força e a perseverança necessárias para superar cada um deles assim como o fizeste com Davi. Contigo, senhor, será possível a caminhada da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e ao fazê-lo, mantenha a tua vida aberta e o teu coração receptivo para o que Cristo tem a te oferecer. Amém. 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 Amém.